Música Olha, sem provas dos crimes acusados de roubo a caixas eletrônicos podem ser soltos, isso mesmo. As prisões foram anunciadas na última segunda-feira pela polícia civil em coletiva à imprensa. Para o advogado de defesa não existe prova de que os acusados cometeram algum crime. Veja a reportagem de Adailson Oliveira. Um dia após a prisão das cinco pessoas acusadas de formação de quadrilha para roubos em caixas eletrônicos, o advogado de defesa acusa a polícia civil de prender pessoas sem provas de crimes. Em Wilson Brasil representa Bruno Leone de Campos, João da Cruz Araújo, Rodrigo Stallone Silva e o agente de polícia civil Reginaldo Romualdo Vieira e esposa dele Rosinei Ferreira. Com o grupo, a polícia apreendeu esse equipamento de solda que seria usado supostamente para roubar caixas eletrônicos. Segundo o advogado, a polícia vigiou o grupo por uma semana, mas não existe prova de que cometeram algum crime. O crime que eles cometeram foi autorizar o Tata, que é sobrinho do Reginaldo, a passar três ou quatro dias na colônia deles enquanto eles buscavam emprego aqui, segundo o Tata disse para o Reginaldo e para a Rosineide. Esse é o crime do Reginaldo e da Rosineide, ou seja, eles não têm participação em nada. O Reginaldo, inclusive hoje, estive na terceira regional e os policiais estão surpresos que a conduta dele é ilibada, nunca se envolveu em crime nenhum, sem contar que a autoridade policial achou por bem em flagrantear o Reginaldo por haver no passado cedido a moto dele para um filho inabilitado dirigir a moto. Então ele foi flagranteado no 310 da 953 e 97 do CTV por ter emprestado no passado a moto para o seu filho. Emílson revelou que a polícia perseguia cinco homens que possivelmente cometeriam os roubos aos caixas eletrônicos. Na hora da abordagem, prenderam apenas três. Dois conseguiram fugir. Para caracterizar o crime de quadrilha, prendeu o policial civil e a esposa, porque o grupo estava dormindo em sua chácara. O advogado disse que um dos homens que fugiu é sobrinho do agente. Ele teria pedido ao tio para que os amigos ficassem hospedados por alguns dias. A falta de prova leva o advogado a acreditar que não existe outra saída, a não ser a revogação da prisão do grupo. O caso está sendo analisado na segunda vara criminal. O caso está sendo analisado na segunda vara criminal.